Gente, chegamos aqui no parque de diversões e hoje eu tô aqui com uma inscrita que é a Kika! Oi, tudo bom? E gente, hoje eu trouxe minha inscrita pra gente passar um dia nesse parque de diversões, então vamos lá Kika! Sim! E pessoal, já deixa o like aqui no início do vídeo, olha o tamanho desse parque de diversões, é muito grande! Pra que lado tu quer ir primeiro? Pra lá ou pra cá? Pode ser pra lá! Mas qual que é o pra lá? É por aqui, até lá! Vamos passar aqui, ó a Kika nem paga os ingressos, olha como é! Ó, dei volta ainda! Ó a moça que é invisível! Tem que pegar, peguei! Oi moça invisível, eu quero ingresso! Ela me deu, ela me deu, ela me deu! Pronto, agora vamos passar, pronto! Olha que legal, tem umas lojinhas aqui, bem topzera! Vamos aqui, eu quero ir pra... Eu não sei pra que lado que eu quero ir, porque os dois lados são legais! Meu Deus! Venha aqui! Aqui! Tudo lindo! Tudo bom! Eu acho que eu vou... Eu quero muito ir naquele ali, que é o... Sling gigante, olha! É, é muito legal! Então vamos lá primeiro! Oi, bem correto, tudo bom? Ó, tem uma menininha aqui, tudo bom? Oi menininha, tudo bom? Eita, eu tô beijando a menina, mas o que é isso? Tô se enfiando na minha frente? Que isso, gente? Olha isso! Meu Deus! Eu vou sentar aqui! Vem Kika! Ai meu Deus! Eu tô com medo! Ai corre! Ai meu Deus! Ó, 3, 2, 1 e... Ai meu Deus! Ai meu Deus! Meu Deus do céu! Que loucura! Olha o parque, tamanho do parque! Gente, a gente tá dando rola do pior! Misericórdia! Kika do céu! Me segura! Vou ficar tonta! A Kika tá quitando! Meu Deus! É, a gente tem que esperar chegar lá no final, porque eu não quero cobrar minhas pernas! Ai meu Deus, eu vou ter um ataque cardíaco aqui! Eu já tô tendo! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Pronto! Pronto! Acabou! Já dá de sair! Eu não quero que você estraga de novo! Vamos lá! Vamos pra onde? Vamos! Vamos ver uma montanha-russa pra gente ir, tá bom? Gente, chegamos aqui na nossa primeira montanha-russa, que vai ser essa azul aqui! Então, eu tô com medo! Eu também! Meu Deus! Que isso! Eu acho que não tá certo! E agora como? Ah, vamos assim! Meu Deus! Ah tá! Agora deu certo, gente! Tinha bugado! A gente tava sentado em cima do negócio ali! Mas no vídeo você vai ver! Ou você viu, não sei! Meu Deus, Kika! Olha os looping que tem ali! Ai meu Deus! Eu tô pondo a câmera em primeira pessoa! Eu não sei se eu vou botar, porque eu acho que vou ficar doida com essa câmera! Ai gente! Ai meu Deus! Vai descer! Ai meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Ai meu Deus! O looping! Ai credo! Ai credo! Reação de Kika! Ai credo! Tô passando mal! Ai meu Deus! Lá vai de novo! Lá vai de novo! Ah! Meu Deus! Tá tranquilo! A gente não grita muito, porque a gente é tranquilo! Ai meu Deus! Tá dando looping! Agora tá dando volta ao meu tempo! E volta, e volta, e... Meu Deus do céu! Ai! Ai eu achei legal isso aqui! Você achou o quê? Eu achei legal também! Zero a dez! Mais um! Zero a dez, dez! E você? Eu vou dar um oito, porque achei ela muito pequena! Ai vamos sair antes que ela comece de novo! Meu Deus! Pois é! Cadê você? E a Kika saiu pro lado errado, tudo bom? E gente, vamos lá ver o próximo brinquedo radical que a gente vai ir! Eu dei de cara na parede! Gente, chegamos aqui! Agora nós vamos no... Fala o nome Kika! Roblox! Fals! Fals! Eu falei... Não! Não é fails! É fa... Ih! Eu já não sei mais nada, gente! Ó, a gente vai se brincar! Eu já fui num parecido, na verdade... É, bem parecido com esse no Beto Carreiro! É bem legal! Isso deve ser legal! Aí, deixa eu clicar aqui pra aparecer! Aqui! Ah, morre! Ai meu Deus! Não cai no lago, Natasha! Obrigada! Ó, não tem jacaré nesse rio! Espero que não! Pois é! Ai meu Deus! Ai bateu! Tá rodando! O negócio tá rodando! O negócio tá indo rápido! Tô com ele! Ai meu Deus! Vai subir ali! Ah, tá tranquilo! Tá de boa! A pena que não tem mais gente! Pra aí, seria mais legal! Né? Deixa eu ver sua blusa! Sua blusa tem um pandinho! Um colar de pandinho! É! Em homenagem a você, Natasha! Obrigada! Corações! Ai meu Deus do céu! Ai, agora vai... Agora vai na... Na cor... Eu esqueci do nome da palavra! Mas fiquei entendendo! Entendeu? Ai meu Deus! Vai respirar água em mim! Aqui! Aqui! Ai meu Deus do céu! Que doideira! Ai, cresce! Tá afundando! Tá afundando! O negócio! Isso tá indo rápido demais, Natasha! Tá mesmo! Tá molhando tudo meus pés! Meu Deus! Eu não vou dar nada pra tá boiando! Tá afundado! Ai meu Deus! Agora eu escorrega! Kika do céu! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Tá tudo escuro, não enxergo nada! Socorro! Tá rodopiando tudo! Ai meu Deus! Mais um! Ai! Bubou! Meu Deus! Aê! Sobrevivemos! Saímos vivas! Uhul! Uhul! Tudo bom! E aí Kika, como está sendo o seu dia aqui no parque de diversões? Tá sendo ótimo e ao mesmo tempo terrível! Tô com medo! Eu tô com medo também! Eu nem sei onde é que eu vou te levar agora! Ai meu Deus! Sai correndo! Ei, não para aqui! Ai meu Deus! Que medo desse brinquedo que não para! Credo! Imagina ficar pra sempre ali fazendo essa mesma coisa! Gente, bora lá pra mais um brinquedo que eu não sei qual vai ser! Mas vamos lá! Gente, chegamos aqui no próximo brinquedo que vai ser o Windy Seeker! Isso mesmo! Vamos lá Kika! Ai meu Deus! Tô com medo Natasha! Gente, tá cheio de inscrito aqui! Corre Kika! Ih, Kika perdeu o lugar! Ai meu Deus! Cadê? Ai meu Deus! Vai ter que sentar em outro lugar Kika! Vai lá! Na da frente! Isso! Aqui! Isso! Kika na de trás! Aê! Eu vou dar play gente! Vamos esperar a princesa sentar! Isso! Vamos lá! Vai subir! Ai meu Deus! Dois ficaram para trás! Não! Um ficou para trás! Eu tô bugada! Pra mim você tá normal! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Kika do céu! Ai meu Deus do céu! Eu não caí! Estamos voando pelo parque! Meu Deus! Isso aqui vai sair voando? Eu tô com medo? Ai se voar eu vou cair! Eu não quero cair gente! Eu não quero cair! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Tá rodando pra onde? Tá rodando pra onde? Uma panda caindo! Uma panda caindo do céu! Meu Deus! Daí cai no chão fazendo uma explosão! Cair! Kika você caiu! Você pulou sua doida! Ai meu Deus do céu! Gente! A Kika pulou! A Kika é doida! Também isso aqui não tem incêndio de segurança! É pra cair mesmo! Ai vou pular também! Olha! Tá em cima e não tem a russa ainda! Tá Kika! Vamos num brinquedo que tá aqui perto! Eu quero... Eu não sei se eu quero ir nesse aqui do barquinho! Ou naquele ali de trás! Vamos naquele ali de trás! Cadê você? Tá vindo! A gente vai por aqui porque a gente é vândalas mesmo, tá gente? Ó a gente pega atalho! Aqui ó! Vamos por aqui! Assim é mais fácil o acesso! Olha só que ela não... Uma cubinha pendinha! Só que depois vamos naquela montanha russa que tá bem ali! Vamos então! Eu quero muito ir! Vamos lá! Vamos aqui primeiro! Senta aqui! Kika, corre! Só não cai! Obrigado! Ai meu Deus! E aqui que eu fico sem lugar! Nem eu! Tu tem no ataque! Ai meu Deus! 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 Nath, me ajuda! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ela vai morrer! Gente! Uma saltou! Ela se jogou! Ela disse... Ou eu vou ficar aqui... Meu Deus! A gente tá girando! Ou eu vou me jogar... Ou eu vou morrer aqui! Ai meu Deus! Eu vou pular, Nath? Ah mas já vai acabar, já vai acabar, já vai pular! Ae! Ó! Tem devagarzinho! Ó! A senha de boa! A senha sobe na nave! Finalmente isso tá parando! E finalmente... Não! Depois que o brinquedo tá acabando o outro... Aí eu vou sair antes que alguém ligue ele de volta, né? Meu Deus! Imagina! Tá! Vamos por aqui! Eu acho que é essa aqui! Thunder! Não! Não é na Thunder! Ou é na Thunder? Não! A Thunder é esse negócio ali! Ah tá! Meu Deus! É de ter uma caveira aqui! Kika! Caveira é sinal de morte! Então nós vamos morrer! Ai Deus! Natasha me help! Agora que legal que vai tá cheia a montanha-russa! Eu vou em primeiro! Aqui! Ae! Vamos lá gente! Senta aí! Será que ela vai... Ah! Tem que clicar no botãozinho ali! Eu vou pôr a câmera em primeira pessoa! Eu vou dar... Eu vou... Cliquei! 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 Vamos! Ai meu Deus gente! Ficou dois bancos vazios só! Kika! Olha a altura! Meu Deus! Ai meu Deus! Eu vou cair daqui! Gente! Me ajuda! Meu Deus do céu! O que que tá passando mal? O que que tá passando mal? Ai meu Deus gente! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Vai descer! Vai descer! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Alguém me ajuda! E vai... Ai meu Deus gente! Meu Deus! Que doideira! Que doideira! Que doideira! Que doideira de montanha-russa! Ai meu Deus! Natasha! Eu vou morrer aqui! Eu também! Ai! Meu Deus! Travou a montanha-russa! E voltou de novo! Tá certo! E tá girando! E tá pulando! Ai meu Deus! Tá pulando! Ai meu Deus! Que doideira! Que doideira! Que doideira! E gente! É por aqui que eu vivo no vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! O canal daqui que vai estar aí na descrição! Pra vocês se inscreverem lá! Um salve! E a Bananinha 010! Pra Larassi Fii 45! E pro Lua CVG! Um beijo pra todo mundo! É isso! E fui! Tchau! Tchau!